Os descontos e as condições de pagamento podem chegar até 95% sem que o consumidor precise sair de casa. Tudo é feito pela internet. Basta acessar o link que aparece no vídeo e preencher um formulário. Depois a pessoa é direcionada a uma página específica com as propostas da empresa onde consta a dívida pendente. Além de renegociar os débitos, o consumidor ainda entra para a lista de bons pagadores. De Brasília, Gisele Loureiro.